Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje nós vamos falar sobre os desafios que nós temos no Valorant Tanto diário quanto semanal Será que eles vão ficar? Será que eles vão sair? Como que isso vai acontecer? Temos também notícias sobre as contas Smurfs Aquelas contas secundárias que a galera de alto nível cria pra meio que brincar nos elos mais baixos Vamos ver o que tem também a dizer sobre os Valorant E vamos falar sobre o servidor de teste Então deixa o seu like, se inscreva nesse canal E não se esquece de comentar aqui embaixo o que você achou de cada uma dessas coisas Vamos lá Pra você que não tá sabendo, o Valorant responde, na verdade é Riot responde Semanalmente ou às vezes quinzenalmente Perguntas a respeito do futuro do Valorant E uma delas foi a seguinte Vocês possuem algum plano para adicionar desafios semanais Pra termos mais coisas pra fazer no jogo? E cara, a resposta foi melhor do que a gente poderia esperar Primeira coisa que eles falaram é que os desafios semanais Eles foram meio que criados pra fornecer uma boa quantidade de experiência Pra que nós tenhamos ânimo pra conquistar as coisas dentro do joguinho E aí eles falaram que não estão satisfeitos com o modelo atual Eles falam que alguns dos desafios estimulam algumas atitudes até meio que tóxicas dos jogadores Por exemplo, você ter que utilizar várias ultimates As pessoas acabam usando ultimates de qualquer jeito Ou pegar orbs As pessoas acabam se matando pra pegar uma orbe A galera tende a esquecer a gameplay Para focar no desafio e faturar aquela XP extra Não faz o desafio como se fosse algo normal, sabe? E isso está criando alguns problemas dentro do Valorant Por exemplo, o desafio de pegar orbs Poderia ser somente dentro da disputa de Spike Seria interessante Ou criar modos secundários Pra que possamos farmar essa XP de uma forma mais divertida E dentro das partidas Kickplay e Ranqueada Desafios específicos Como acertar headshots É um desafio muito bacana pra dentro dessas partidas Ou alguma coisa como Utilize a Vandal por tantos rounds Algo assim, sabe? E aí você teria que trabalhar sua economia e tudo mais A estratégia deles, então, no momento vai consistir Em curto prazo Ou seja, pra quanto antes Talvez no dia 27 a gente já receba isso Eles vão reduzir os requisitos Pra conclusão desses desafios Pra que não ocorra tanto comportamento inadequado E aí uma outra coisa que eles vão fazer Eles não deram dica Mas eles já possuem uma ideia Que está sendo trabalhada Pra chegar o quanto antes E eu acredito que isso só chegue no episódio 2 Esse lance da gente ter novos desafios Uma nova forma de ver esses desafios Porque eles não querem estimular os comportamentos inadequados Dentro das partidas Então podemos esperar para o episódio 2 Já põe na nossa lista aí Novo tipo de desafio Uma nova forma de ruxar a experiência do nosso passe Dentro do joguinho Deixa anotado pra gente não esquecer A gente vai cobrar isso pra eles A segunda pergunta que eles responderam foi A respeito das contas Smurfs Aquelas contas secundárias que, como eu falei Alguns jogadores de alto nível criam Pra bagunçar a galera lá embaixo Fazer 70 barra 1 Sacou? Essas paradas assim É, acontece Acredite Eu já peguei várias partidas Que tava todo mundo 15 barra 9 15 barra 8 E aí tinha um cara 32 Tá ligado? Tipo 40 Destoa, tá ligado? O cara é outro nível Mas tá ali perdido com a gente E aí perguntaram O que eles estão fazendo Pra lidar com isso E infelizmente, cara Eu vou até adiantar pra vocês Que é quase impossível resolver isso, tá? Ainda mais se tratando de um jogo free Overwatch, que é um jogo pago Tem muita Imagina Valorant, que é um jogo free Ah, vamos reduzir A chance deles encontrarem partidas Mas aí ele vai criar outra E cria outra E cria outra E cria outra E cria outra E aí como que eles vão fazer? Então eles, na verdade Não estão tentando tirar as Smurfs do jogo Eles estão tentando Encontrar uma forma de reconhecer essas Smurfs O mais rápido possível Pra que eles sejam jogados pra cima Rapidamente E não caiam nas partidas de baixo elo Ou seja Se um cara Smurf entrar numa partida E fizer 40 barra 1 Ele já vai ser, ó Jogado pra cima Isso é interessante E eles também falaram que estão tentando Outras coisas internamente Pra que isso venha para o jogo O legal é que eles falaram que No momento Eles possuem duas ferramentas Que atuam em cima das contas Smurfs Uma para a sem classificação E outra para as ranqueadas Na ranqueada Ele verifica entre o ferro E o diamante Pra tentar interpretar Se esse cara tá usando uma Smurf E está no elo errado Pra jogar ele o mais rápido possível pra cima Ou se ele realmente está ali E está no dia bom Isso é um pouco difícil de ver Tem que ter um histórico e tal Então sim A gente vai encontrar Algumas partidas com esses caras Mas é natural E a gente só tem que aceitar E vida que segue Vai pra próxima rodada Faz o seu melhor E é isso aí A segunda ferramenta Analisa individualmente Cada jogador Pra saber o impacto Que aquele jogador tem na partida E se está desproporcional Aos demais Ao ranking E aí novamente Ele é arrastado logo pra cima Ganha muito mais ponto Upa muito mais ranking Pra sair logo dali Da onde ele está E a contra Smurf perder A validade Digamos assim Então se você é um imortal E joga 10 partidas ranqueadas Provavelmente A sua conta Smurfs Já vai para o imortal também Então não teríamos Tanto problema com isso Não é uma parada Que o cara vai ficar ali Pra sempre Vai Entende? Então infelizmente Não dá pra resolver Mas dá pra minimizar o impacto E pra gente finalizar Aqui nossas perguntas E respostas Da equipe do Volunt Vamos falar sobre O servidor de teste A gente sabe que o servidor de teste É muito importante Porque evita De muitos bugs Chegarem ao jogo E aí é legal Por exemplo Quando sai um Icebox Ter ali um servidor Pra gente testar o mapa Ver como que ele está Dar uma jogadinha Fazer um conteúdo E aí depois Ele vem para o servidor oficial Então é legal Que isso exista E eles prometeram Que em 2021 Nós teremos Um servidor público de teste Para o Valorant Exatamente como existe Para o LoL hoje Então fiquem tranquilos Que em breve Essas coisas serão todas testadas Lá Pra quando chegar O nosso servidor no T-Bug Porque esse rapá A quantidade de bug Que a gente achou em Icebox Assim que ele lançou Não foi brincadeira Meus queridos Então estão atualizados Sobre o Valorant No momento Qualquer novidade Você já sabe Eu trago aqui para o canal Para te dar aquela clareada Sobre como está o Vavar No momento Não esquece de deixar o seu like Se inscrever nesse canal Para dar aquela força Comenta aqui embaixo O que você achou De cada uma dessas coisas Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui